E aí galera, vamos lá, tô muito ansioso pra mostrar um pouco das coisas que eu venho vindo pra esse jogo que a gente vai enfrentar contra o Tomahawks, né? Então vamos já começar, certo? O que eu reparei, os caras sempre, antes da jogada sair, a maioria das vezes, principalmente no começo do jogo, mas eles começaram a acabar perdendo a sua disciplina durante o jogo, mas o objetivo, eles sempre querem formar confusão aqui, dentro da caixa, entendeu? Então eles sempre, eles sempre mandam, a maioria das vezes, eles sempre mandam 5 ou 6 caras, entendeu? Pra avançar, pra chegar no backfield, pra chegar no QB, entendeu? Então eles mostram o ad front com 4, entendeu? Sempre isso. E uma coisa interessante, eles sempre alinham, todo o resto do secundário, os landbackers, eles alinham, tudo igual assim, alinham, e na hora que o ataque começa a alinhar, aí eles começam a mandar os caras pro lugar. Aí, um pouco antes da jogada sair, eles mandam o que eles querem, o que eles querem, nos blitzes. Então você vai ver o vídeo aqui, rapidinho. Eles alinhando, tá todo mundo na mesma linha, tem 4 na frente, lembrando, a maioria das vezes eles mandam 5 ou 6. O ataque ainda tá decidindo, eles tão alinhado na formação que a gente tá acostumado, tão no pistol. Aí ele sai. Ok? Vocês viram? Eles viram como eles alinhou? Vamos ver. Aí ó, ele já tá pronto pra chegar na linha. Aí chegou 2. Chegou 2 na linha. Agora, aqui na caixa, tá lotado. Nosso número, estão, então é negativo. Então a gente tem 4, 5, 6. 6 caras, e a gente tem 5 pra bloquear. Contando o QB, 6. 6 a 6, os números estão iguais. Mais o running back. Então tá favorado pra gente. Entendeu? Mas não é muito favorado assim, da maneira que a gente quer. Entendeu? Lembrando que o último da linha a gente vai deixar passar. Ele é nosso invisível. A gente não vai bloquear ele. Certo? Se o running back tiver alinhado aqui. Se o tipo é bolinhado no outro lado, a gente sabe o que tem que fazer. Certo? A cobertura da defesa aqui atrás, eles estão no cover 3. Bem longe. Cover 3. Ok? Os line backers, sempre, eles estão alinhando dessa forma. Ok? As vezes, de vez em quando, eu acho que nessa jogada, o Mike line backer, ele desceu. Mas aí, eles mandaram 5 caras. 5 caras pra fazer o blitz. Line backer desce. 5 vem. E faz a confusão muito difícil aqui pra UL. Então, a gente tem que ter uma boa comunicação. Pra saber quem vai bloquear quem. Certo? Isso é... Pela parte de passe, a gente tem que saber quem vai bloquear quem. Tem que falar, tem que se comunicar. Porque senão, a gente vai estar perdido. Ok? Em termos de passe, nosso passe aérea. Vai ter muita coisa aberta pra gente esse jogo, galera. Só pelo alinhamento, a gente vê a quantidade de grama no campo inteiro. Aqui. Olha todos esses passos. Entendeu? Muita grama que a gente consegue ver. Ok? A gente tem muita oportunidade pra andar com esses caras no campo. Entendeu? Porque a gente tem vários, vários espaços na defesa. Buracos na defesa pra mandar bola. Entendeu? Então, lembrando. Bubble. Ok? Número 1, thread. Ok? Número 1, thread. Número 1. Se a gente for fazer o racket. Né? Se fosse fazer o racket. E continuando pra fora. Uma coisa que a gente não fez bem no amistoso. Entendeu? Mesma coisa pro outro lado. Ok? Vai subindo até chegar alguém. E segue o sideline. Segue o sideline depois da jogada. Ok? Hitches. Pegou. Cortou pra fora. Se vocês vêm aqui, todos os caras vão começar vindo pra cá. Ok? Hitches. Post. Olha os buracos aqui. Os posts vão estar abertos. Ok? A gente quer fazer esses caras descer pra ir a gente mandar a bola longe. Ok? Post. Então, set yardas. Corta pra dentro. Você vai estar aberto. Entendeu? Principalmente se a gente tem uma combinação de outras rotas. Ok? Se a gente tiver corner. Sete pra fora. Se esse cara descer no hit. Entendeu? A gente tem um corner ali. Ok? Vamos ver o que mais que a gente pode ter. Deixa eu ver. Jogadas em. Tá tudo ali. Ok? A gente tem muitos passos. Mas a gente precisa... Uma prioridade. Se a gente quer ganhar esse jogo. A gente precisa... A comunicação da UL. A gente precisa saber quem vai bloquear quem ali dentro. Ok? Aqui tem um. Vamos ver as caras aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. A gente tem cinco pra bloquear. Certo? Tem cinco pra bloquear e seis na linha. Ok? A gente tem que se comunicar. Entendeu? Só que nessa jogada ele desceu. Ok? Vamos rodar um pouquinho aí e a gente vai vendo. Ok? Corrida de fora. Ok? Se a gente for correr. É entre a caixa. A gente não quer começar a correr pra fora. Ok? É entre aqui. Entre o A gap and B. Entre o... Faca. Faca. Não tá me deixando. Ok. Depois eu mostro. A gente quer correr no meio. A gente vai ver aqui. Aí, ó. Tá vendo? Alinhou de novo. Ok? Olha a penetração no backfield. Que causa. Causa muito problema. Ok? Quatro alinhado. Olha a linha de novo. Olha a linha aqui. Certo? Aí, desceu dois. Quatro, cinco, seis. Seis. Desceu um pro passe. Então, foi cinco. Que desceu pro passe. Cinco a cinco. Cada um pega o seu. A gente precisa comunicar. Ok? Agora eles vão fazer o ponte. Ok? Não precisa ver essa parte. Tá bom. Então, voltei pro começo. Então, tem muita coisa aqui. Deu pra... Vamos ver aqui. Ah, não, 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 não. Deu pra entender mais ou menos nosso objetivo desse jogo. Ok? A gente quer colocar nossos atletas, nossos atletas, em espaço pra fazer acontecer no campo. Ok? Isso é crucial. Crucial pro nosso sistema de ataque. Entendeu? A gente tinha várias, várias pessoas pegando a bola no último jogo. Entendeu? E a gente quer dar essa continuidade. Olha lá. Ok? Olha aqui. Hit. Foi mal. Hit. Só virar pro QB. Ok? Só virar pro QB. Entendeu? Se a gente chamar. Só virar. Pegou, largou. Pegou, largou. QB. Penetração. Ok? E o objetivo desses hits, hits, passos curtos, não é pra você ganhar touchdown. Isso é um lucro, lembra? A gente tá tentando pegar o mínimo cinco yardas. Cinco yardas mínima. A gente vai ver daqui um pouco, ele escorrendo entre o A-gap, entre os A-gaps. Vocês vão ver. Desculpa aí pelo eu ter voltado. Ok? Assim. Aí, as corridas vão começar... Calma, baby. As corridas vão começar a entrar por aqui. Vão começar a entrar por aqui. Vocês vão ver. E o Storm vai marchar o campo inteiro correndo por aí. Olha lá. Bem no meio. Ok? Só que a gente precisa de um Alpha Dog. Corrida de novo. No meio. Ok? Entre o guard e o tackle. Alinha de novo. Olha lá a linha deles. Tá vendo? Tantos passos que ele está dando pra nós. Se jogar desse jeito, a gente vai fazer festa. Mas só que a gente precisa garantir a posição da bola. A posição, o catch. E a segurança dela depois do catch. Pra não fazer fumble, fazer holding. Fazer coisas assim. E principalmente, coisa mais importante. O que acontece dentro daqui. O pocket. Ok? Ok. Alright. Let me see anything else that I miss. Mas o front, a frente deles, é um hard front. Eles começam no 4, com 4, com even front. Aí manda 5, deixando o outro pro blitz. Ok? Grande parte do jogo. Eles, eles, coverage. Eles jogam no cover 3. Ok? Before snap, always start in line. Ok? I already talked about that. Most of the time, should be 6 rushers. Se você percebe, os linebackers, o primeiro passo que eles fazem, nas jogadas de passe, eles recuam. Eles recuam pra marcar longo. Eles querem deixar tudo na frente dele. A gente quer forçar esses caras a descer. Pra aí, depois a gente manda as bombas pra longo. Aí, tô alinhado. Olha a caixa. Olha isso. Muita gente. Muita gente. Pra correr, quase impossível. Quase impossível. Vamos ver se eles mandam. Saiu o linebacker. Olha o espaço. Olha esse espaço. Olha a distância entre um e o outro. Come on. Olha a distância entre um e o outro. Come on, baby. É muita coisa. É muita coisa. A gente quer esticar eles vertical, como horizontal. Vertical? Deixa eu ver. Horizontal and vertical. Tá bom? Espero que vocês entendam. Olha todo esse espaço. Olha todo esse espaço. E uma coisa. No meio do campo. Igual no último jogo. Tá aberto. Que eles não ficam com um safety. Um safety no meio do campo. É difícil. A gente viu um pouquinho. Durante o vídeo. Mas não muito. Mais uma vez. Aí, ó. Tem aqui, ó. No meio do campo. Olha. Olha o passo no meio. Caixa lotada. Penetração no backfield. Eu acho que é só isso. Obrigado por ter visto. Temos instalações novas. Que a gente vai começar a instalar. Jogadas novas. Então, espero todo mundo no treino. Ainda estou esperando a confirmação. Se vai ter treino no sábado. Esse sábado. No Ibirapuera, às 10. Lembrando que a gente precisa, no mínimo, 10. Incluindo eu. Acho que, se eu não me engano. No grupo, a gente tem uns 6. Entendeu? Então, eu espero que veja uma galera lá. Para postar. Para confirmar que tem. A gente tem só até amanhã para confirmar. Se não, eu vejo vocês no treino domingo preparado, pronto para um treino não tão pesado, mas um treino mais estratégico para a gente acertar nosso ataque, defesa e principalmente os special teams. Beleza, galera? Um abraço, boa noite para todo mundo. E outra coisa. Obrigado, Vinícius, pelo ter gravado esse vídeo. E é isso daí, galera. Bora, vamos que vamos. Ah, só para lembrar uma coisa. Eu ainda estou procurando alguém. Eu acho que o Vinícius falou que poderia ajudar nesse aspecto. Mas é sempre bom ter uma outra pessoa, ter um backup plan, um plano B. para ter uma pessoa de gravar o jogo de cima e também fazer a gravação e uma outra pessoa mandar as imagens de cima, não no campo, de um lugar que a gente consegue ver a defesa. Um lugar onde a gente consegue ver a defesa para mandar essas imagens para a gente que estaria no sideline. Então, tipo, se a gente é o time da defesa agora, se a gente é o Tamarrox, o ataque está aqui, reverendo as imagens que a gente recebeu. Ok? O ataque está aqui, recebendo as imagens que a gente recebeu para ver realmente como que eles estão alinhados. Ok? Então, é isso daí. É isso que eu tenho para hoje. Obrigado mais uma vez. E vamos que vamos. Então... Obrigado.